Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos, olha só, um Volkswagen Nibus, essa é uma versão topo de linha Highline, ano 2023, versão Turbo Flex, claro, 128 cavalos, câmbio automático de 6 marchas, veículo completíssimo, você vai ver todos os detalhes aqui em nosso canal no YouTube ou ainda em nosso site, onde você vai ver o preço, lá você acessa classificarros.com.br, você tem acesso a preço, mais fotos, pode simular financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário desse carro, esse é um veículo com apenas 4 mil quilômetros, novíssimos, você vai conferir todos os detalhes da parte interna, começando aqui pela dianteira, sensor de estacionamento dianteiro, faróis de negrina, DRL, farol em LED, rodas de liga leve, aro 17, pneus novos, também puderam, carro com 4 mil quilômetros, detalhes em black piano no teto, no retrovisor, também repetidor de seta em LED aqui nos retrovisores, a chave dessa versão é presencial, temos aqui o acabamento das laterais de porta com vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento dos vidros, retrovisores com ajuste elétrico, travamento central das portas, o banco em couro bicolor, o banco do motorista conta com ajuste de altura, essa é a chave do níveis, é uma chave presencial, porém ela é canivete, cobertura das portas e do porta-malas, vamos entrar aqui, mostrar os detalhes da parte interna, estamos em um ambiente um pouco mais escuro, vou ligar ele, e mostrar para vocês, aqui fora, que dá para ver melhor a parte interna, a gente vai conhecer melhor esse carro, veículo de único dono, versão topo de linha, completíssimo, aqui vou só confirmar a quilometragem geral desse carro, tem aqui os comandos também da multimídia, tudo aparece no painel, sei que o carro está com um pouco mais de 4 mil km, é extremamente novo, essa central multimídia, bem completa, nós temos aqui, junto com a central multimídia, é interessante, tem a abertura do porta-malas, comando do start-stop, que dá para ativar ou desativar, além disso, conexões Apple CarPlay, Android Auto, vamos ver que mais configurações temos aqui, configurações do aparelho, do carro, mídias, não vou entrar muito em detalhes nessa parte técnica de sonorização, mas temos aqui muitas funções agregadas à tela da multimídia, o ar-condicionado, aqui vejam só, ele é tipo um touch, está vendo, a gente faz o movimento e ele altera, também desembaçador dianteiro e traseiro, câmbio automático de 6 marchas, a gente consegue também deixar ele aqui no modo esporte, fazendo as trocas pelo comando, pelo câmbio, ou ainda pelo pedal shift, aqui nas aletas do volante, ele tem câmera de ré e também o sensor de estacionamento. Aqui no volante, voltando, nós temos comandos de som, piloto automático, aqui os comandos do computador de bordo, lá na tela, botãozinho start-stop para dar partida no carro, tomada 12 volts, porta-copos, apoio de braço, com porta-objetos, com porta-luvas, com manual, aqui com iluminação também, porta-copos na lateral, painel em black piano, teto totalmente preto, tudo de série desse carro, personalizado como preto na parte interna, né? aqui, quebra-sois com espelho e iluminação, porta-óculos, e do lado do motorista também, quebra-sois com espelho. Vamos à parte traseira, para mostrar para vocês, o espaço interno, um carro que oferece um bom espaço interno, para todos os ocupantes. A derivação dele é praticamente de plataforma do Virtus, então a gente tem aqui um espaço interno muito favorável, confortável, bancos com três apoios de cabeça, cinta de segurança de três pontos para todos os ocupantes, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas, e aqui atrás, saída do ar-condicionado, que é um item muito importante para o conforto dos ocupantes. Logo abaixo, temos também tomada USB, do tipo C, né? Para carregamento do celular, são duas tomadas, e espaço interno. Eu tenho aqui 1,80m, eu estava bem acomodado na parte dianteira, e aqui eu vou, encosto, levemente a perna no banco, mas é um conforto muito bom em relação à posição de encosto e tudo mais. Ele conta com esse aqui também, barras longitudinais no teto, um design que remete a muita esportividade, e um amplo porta-malas. Pode-se dizer que é um dos maiores da categoria. A gente tem informações dela em nosso site e também na descrição desse vídeo. Capacidade de porta-malas e outros itens técnicos. O Step, sem uso, extremamente novo, um carro muito novo em todos os detalhes. Você pode vê-lo pessoalmente, aqui em nossa loja em Campinas, agendando uma visita pelo telefone 19-3243-6665, ou pelo site classificarros.com.br. Lembrando que aqui você conta com uma equipe especializada para te auxiliar na negociação, seja vista com troca ou financiamento. Essa é a Classificarros Negociando Veículos e Fazendo Amigos.